Olá meu povo, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal O povo, no vídeo de hoje, no vlog de hoje, estamos indo passar ano novo nas Paraíbas, em Alhandra A gente está saindo agora de casa, é 8 horas, tá? A gente está indo ali pegar o carro, aí a gente vai para Goiânia De Goiânia a gente vai para Alhandra, tá certo? Vem acompanhar conosco essa nossa viagem Deixa muito, muito like, tá certo? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Se perder eu faço a maratona, rumo agora aos 500 A minha máscara está aqui A gente está indo lá para frente, as bagagens estão tudo aqui E ainda tem aqui E, Bênis, você vai para onde que eles se presentem? Tem carrinho Um carrinho aí? Tem moto Não abaixa isso aqui, não? Meu Deus A gente está saindo agora, minha gente, a gente vai pegar o carro ali Bem, todo chique, presente dele, não sei nem para o que E está todo de azul ele, não é? E assim, deixa muito, muito like Cadê o like? Cadê o like? Não, meu, o gelo está... Acordou bem também Aí, aí, é Pronto, quando a gente estiver no carro Eu filmo para vocês, tá certo? Porque eu acho que Bênis vai dormir Eu acho, comendo todinho Aí eu filmo para vocês, tá bom? Tá enjoado, bichinho Se é que tu ia dormir, Bênis É porque eu estou balançando Aí, está gostando Meu povo, acabamos de chegar aqui E a gente vai agora almoçar Já matamos a saudade já Agora a gente vai almoçar Pois já é 11h15 E aí, daqui a pouco, a gente vai almoçar Tá bom? Aí, depois a gente vai ajeitar aqui Parece que vai ajeitar aqui Aí, eu amostro para vocês Eu boto o celular e algo Ele ficou escuro Eu boto o celular e algo canto aí E amostro para vocês, tá certo? Vamos brincar de bola Pega, 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 pega Peguei Mas eu acho que ela foi precisada No caso, somente aqui E vamos levar para aí Veja aí embaixo Se deu certo Deu Sobrou? Sobrou Então pronto Então a gente vai trabalhar com ele fechado mesmo Entendeu? Por isso que eu só ia pegar um copinho de lá Para ficar E fechar Ô Bê, tu vai ajudar bem? Tu vai ajudar? A bola vai sair para os dois, né? Para cá e para ali, né? Tu vai ajudar? Hein, Bê? Tu vai ajudar? Arrudar Arrudar Aí, hein, tia A bola vai sair para os dois, né? Sai, sai Eu acho que esse daqui é entendimento De algo nervoso Enquanto mais, né? Deixa liso, sem nada Só feliz ano Bom, meu povo Terminando de maquiar Eu e minha irmã Com o nome feliz ano É Chiqueza Chiqueza Não, não Não, não É uma coisa Não, não Não, não Não, não Não, não Tá em andamento ainda Falta só os detalhes Não, não Tia Angelina 53 Enquanto estiver tudo pronto Eu mostro a vocês tudo direitinho Que ainda falta ainda Bom, meu povo Vamos mostrar agora a vocês Já tudo pronto Tá certo? Para vocês verem Que a gente ajeitou Que a gente arrumou Tá certo? E Eu tô com preguiça Eu tô gravando assim Aqui as lembrancinhas Essa aqui é do aniversário De Tia Angelina Minha gente É essa daqui Ela faz Ela faz Só tá fogo É Ela com o preto Tá no meia-noite É É no meia-noite Então Aqui tá as lembrancinhas Já tô com preguiça Aqui Aqui tá os cupcakes Aqui vai botar o salgado Aqui foi um negócio Que eu inventei Olha o bolo Minha gente Que bolo Menina Eu vi agora Que chiqueza Passada Aqui a gente A Claudia Foi a engenharia Aí É Dá aqui Parabéns aqui De ouro Dourado Aí tá o 53 E a bola Que a gente fez Aqui ó Essa aqui é Do aniversário dela Aí esse aqui É de ano novo Pra gente tirar foto Que chiqueza É Aí botei o tapete ali Aí tem o nome Feliz ano novo Não deu nem pra filmar Na hora que a pistola Explodiu Depois que a gente Colou isso Depois que a gente Colou isso aqui A pistola explodiu Mas tudo bem Vou mostrar o que É a mesa Né minha gente Ah não Tem isso aqui Minha gente Ai endóia É isso aqui é só comer Me fizeram agora Falei Minifiqueza Aqui é de fruta Isso aqui tem o que Minha gente Aqui é macarronada Por que tá aí? Pra ficar aquecida Porque só tá de luva Porque eu cortei o dedo Bom meu povo Vou mostrar a vocês Deixa eu abrir aqui Vou mostrar a vocês A mesa Eu tô de flash Tá com flash Pronto Aqui é a mesa Que o povo vai ficar Minha gente Eu botei o flash Pra vocês verem E eu tô descalço Tava deitada com o Benício Ai aqui tá a mesa Tem esse negócio aqui Chique Menino Ai o copo Ai a decoração Como vocês estão vendo É tudo mais Branco Verde Tá vendo Verde E laranja Essa é a decoração Aqui a mesa Tem 12 lugares Mas quem Vim mais pessoa Aí tem cadeira ali Aqui está acima Chiqueza Chiqueza mesmo Passada meu povo Eu tava deitada Com o Benício O Benício tá dormindo Foi perder Já pra fazer esse menino dormir Mas ele dormiu Aí eu já tomei banho Já vai Rai sete horas já A gente Eu acho que a gente vai jantar Vale pra gente jantar de novo Né minha gente Porque A gente ficou tão bonitinho Minha gente Aqui E mal juro pra vocês Não deu pra filmar Essa parte Porque quando a gente Colou esse daqui Que foi colar Não sei o que A gente foi colar Esse aqui da bancada A pistola Explodiu Minha gente Explodiu mesmo Na minha mão E quase que bateu No rosto de manhã Aí eu só soltei ela assim Não fiz escândalo não Soltei Dele Que tirei da tomada E acalmei o coração Né minha gente Porque eu quase fui passeando Mas tudo bem Pleno amor Mas tá aqui ó Vou tirar várias fotos Pra mostrar pra vocês Tá certo Eu vou vir mostrar agora Só quando eu tiver pronta Mas no caso Eu vou mostrar Mais um parabéns dela Né E um pouquinho A gente comendo Aí lá pro mais tarde Eu finalizo pra vocês Porque Eu vou fazer Arrume-se comigo De ano novo Que eu não fiz De natal Minha gente Porque Não quis não Aí eu vou fazer De ano novo Me maquiando Com mais conversando Com vocês E pronto Mas de ano novo É mais tipo isso Aí eu acho que nesse Eu vou colocar os parabéns dela E no ano novo E no ano novo Também eu coloco os parabéns dela Tudo certo Porque a gente tem uma mistura Ela completa o ano No ano novo Entender Esse tipo de virada Assim Aí a gente Por isso que a gente Fez duas arrumações Por causa disso Mas tá tão bonitinho Minha gente Tudo bonitinho Passando Esse bot Tá top Top de linha Pronto Aí agora No caso Eu só venho Arrumada Pra mostrar a vocês E terá É O arrume-se comigo Né? No caso Então vocês verão Primeiro O arrume-se comigo Que sairá amanhã Em tempo real Minha gente Sairá no dia 1 de janeiro Arrume-se comigo Tá certo? E esse sairá no domingo Porque Como vocês sabem Mês de janeiro É mês de 31 De Lely Gonçalves Mês de maratona Vamos aproveitando Que vocês estão em casa Tá certo? Pra assistir Nossos vídeos Virar vinheta nova Explicando Né? Porque teremos 31 De Lely Gonçalves Uou! Tá certo? Então Daqui a pouco Eu já volto Pronta Mostrando a vocês O meu look Que no caso Esse aqui Vocês vão ver depois Quem vocês vão ver Primeiro Eu já venho pronta E já Quando tiver batendo Parabéns Eu mostro a vocês Também Tá bom? Tudo que vais fazer Pois tuas promessas E tudo que é Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu vou te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Pra formar um coração, com a mão, mãe. Para, 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 com a coroa. É uma boa mãe, outra coisa. E agora? Sei. Deu? Deu certo agora? Deu? Não. É o dedo. Formou? Vai, vou tirar a foto. Nessa data querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida, Parabéns pra você, Nessa data querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida, É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, Que hora, que hora, que hora, que hora, é hora, é hora, Muita felicidade, Aleluia! 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 Bom, meu povo, vou finalizar o vlog por aqui. Já é duas e meia, tô cansada, acabada. Vocês viram aí, a gente bateu parabéns pra tia. Tiramos várias fotos. Tiramos várias fotos, foi bem legal, foi... Sabe? A gente tá indo dormir agora, né? Porque tem bem início, a gente não pode ficar muito tempo assim, né? Acordada. E aí todo mundo indo dormir, ele dorme. A gente tá indo dormir. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá certo? Deixa muito, muito like, se inscreva no canal, E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se você perdeu, eu faço a maratona, liga o salve. Rumo aos 500 agora. Ah, rotei. Rumo aos 500 agora, tá certo, minha gente? Um beijo, um feliz ano novo pra todos vocês, tá certo? Porque esse vídeo já vai ter passado, mas eu vou desejar um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, tchau! Uau, uau!